Então vamos ver aqui, aqui é mais um vídeo, mais um vídeo que vai ser diferente, então não vai ser tipo de todos não. Hoje nós vamos jogar Ike Nature, vamos falar todos os personagens de Pop Playtime, começando pelo Rogueser, que é o classicão, vamos ver se na vida real. Sim, faz. Não, não é uma menina. É Azucinho. É um cachorro, não. Não é um cachorro, é um pequeno, sim. É Azucinho. Gosta de comer lasanha? Não sei. Eu vou saber que vai ser difícil. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu não vou começar a ter perdida. Queria ser o pequeno. Ah, não sei. Eu vou falar que isso aqui é início. Ele, a pia, não tá clássica dele, não é real. Sim, está. Menina, sim. Rosa, sim. Sim, é coberta de pia. É o que é isso. Vamos começar. Vamos começar pelo vestígio. 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 Não! Não! Os caras que estão, irmão Enquanto, irmão Pequeno, sim Neverman, irmão É uma forma de animal, sim É uma balea, sim Seu tigre Agora, no final, eu vou ser do Dibox O que eu gosto do Xbox? O que eu gosto do Xbox? O que eu gosto do Xbox? Olha essa minha celular que roxinha que eu vou me ligar. Me ajudou. Não, eu roubo o botão de cima. Não, eu também roubo até o outro. É uma pessoa. Roubos não são pessoas. Faz parte de um experimento. Tem uma boca. Eu venci. Eu venci. É um robô. O BigBot. O BigBot. Eu esqueci da nossa bonitinha. Meu personagem é vestido na vida real? Não. É do terror? Sim. É uma menina? Peraí, eu errei. É uma menina? Não. É rosa? Não. Forma de um animal? Pop não é uma forma de animal. É um brinquedo. Usa roupa? Sim. É tipo um pico e tie. Pele branca? Sim. Pop. Vamos aí para o Bruno. Vamos para o Bruno. Que falta o Bruno. Sem de cat. Não. Vou conversar pelo Bruno. Sim. Não. É coelho. Não faz parte de fazer nada. É um dinossauro? Sim. Não faz parte de fazer nada. Não. Acertou o Bruno. 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 Ele está no carro. Então é a minha primeira lista. Não sei qual é essa lista. Sim. Vamos voltar. Vamos colocar o Candy Cat. O Candy Cat. É um gato. Não é uma menina. Existe na verdade não? Não. 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 Gatos ultimamente apelados. É um gato. É um cachorro. Cachorro não. Conhece por ter uma boca grande. Tem dentes grandes? Não. Não tem dentes. Papai? Não. É gigantesco? Não. Não é gigantesco. Um gatinho. É algo que usa algo na cabeça. Não sei. Não é um super herói. Não é um super herói. Candy Cat. Acertou. E é mais um personagem. Um aplicativo grátis. Mais um erro do planeta. Boa! Voz do narrador. Aqui mesmo. Vou ter mil moedas. Está carregando. Ele tem que ver. Vamos começar pelos novos personagens. Vamos começar pelo Amulio Longlegs. É uma menina? Sim. Você assiste o Amulio Gaial? Sim. Não. Eu coloquei errado. Eu coloquei errado. Faça partilha. Eu vou. Tem um poder elástico aqui. Coberta de pelos? Não. A pele branca? Não. O Amulio Longlegs. Acertou Amulio. O aplicativo grátis mais zoeira do planeta. O Voz do narrador. Acertou Amulio. Como que é um personagem? Agora o nosso próximo personagem? Vai ser. Quem é esse? Um. 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 Não, porque ele foi um experimento, é um brinquedo sim, é um gato, não, e já chutou o que é, que é um cachorro, não, é um coelho, é amarelo, é um coelho sim, faz a gente que pode pensar, é um banjo, ele acertou o banjo, foi um peitadinho, foi um peitadinho, foi um peitadinho, foi um peitadinho. Agora ele está pensando, depois ele vai pensar no bag, no bug, vamos fazer no bug, bug a fila, é uma menina, não sei se tem teorias no menino também, não, não é um cachorro, porque ele é um cachorro, é real, não, usa roupa não, porque ele é um bicho gigantesco, Tem dentes grandes, não, ele é gigante, mas não é, ele é gigante, mas não tem os dentes grandes, os dentes grandes é normal, um cachorro sim, tem um amigo humano, sim, porque os cachorros são, Faz parte de brawl, não, 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 usa uma máscara, não, faz parte de frente, aí sim, é um homem adulto, não, Já falam os animais, sim, joga a pila, o bug e pila, acertou, agora vamos começar pelo dedo, Vamos para o programa, vamos começar pelo programa, vamos começar pelo programa, vamos começar pelo projeto, Não, tá pensando que é E-PROP, é um, é de um jogo, sim, vai aparecer no capítulo 3, vai de um Lungleks. Sim, é um coelho, não, tá pensando que é um, um, o Banzo, não é de parte nada, é paz, sim. É uma aranha, não, é bastante saudável de um Lungleks também, de um Lungleks. Vamos tentar o último, bem de um Lungleks. Vamos tentar o último, é de um Lungleks. Vai ficar horas e horas e horas, vamos tentar o experimento 16. Lungleks, e vai os teorias. Lungleks, e vai lá, não é? Existe o nebo da área, ainda bem, ainda bem, ainda bem, é de um jogo de flor, sim. É azul, não, cabelo é azul, mas não é azul, é uma forma de animal. A aranha é um animal, vou colocar provavelmente sim. É um dinossauro, não, é amarelo, sim. É um coelho, não, é um bebê, sim. Está ligado a aranha, sim. Veio de um Lungleks. O que eu vou pensar, peraí, Lungleks. Agora vamos tentar outro. O experimento 16. Existe na vida real, né? Vamos ver se ela acerta. Não, é uma menina. É um gênio. Uma forma de animal, não. Usa roupa, não. Não, peraí. Não, não sei. É amarelo, não. Não faz parte de fazer o Dreads. Feio. É feito de metal. Vou colocar não, não sei. É rosa, não. É uma pessoa. Eu vou colocar não, não sei. Possi. Possi. Graz. De metal. Será que vai? É. Mea. Eu não sei. Experimento 1006. Até tem um Huggy Oggy aí. É o Huggy do Pesadelo. Quase ia esquecendo. Flower. Vamos tentar esses dois personagens que eu quase esqueci no vídeo. Se eu for esse nome, não existe na vida real, não. Sim. Peraí. Não, ele é preto. A cor preta, sim. Pequeno, não. Gigante, sim. Vamos tentar flower. Não. Sim. Que agora do trailer era flower, mas... Desculpa. O que que aconteceu? A internet tá ruim. O nosso personagem lendário foi o Brum. Ô, meu Deus. Vamos tentar flower agora. Seu personagem resiste na vida real, não. É de um jogo de terror. É uma menina, sim. É rosa, não. Irmã de animal. Peraí. Peraí. Flor é um animal. Flor é uma flor. Notícias da flor. Eu não sei. Vou colocar não sei. É a pergunta básica. Não é de fazer mais antes. É um brinquedo, sim. Que aparece. Usa roupa, não. Tem a pele azul. Colorida. Ela é colorida. Eu vou colocar provavelmente. É pequeno, sim. É um gato, não. Roberto de pegos, não. É amarelo, não. Garra de metal, não. É um cachorro, não. Calda, rabo. Calda e rabo. A flora não tem isso. Usa roupas femininas. Vou colocar no seu. Ligado ao cor rosa. Cor rosa, provavelmente, sim. Poder de elástico, não. Porque não é uma longa legacy. É uma flor, sim. Relacionado à planta, sim. Tem nariz, sim. Faz vídeo sobre o Sonic, não. Cabelos vermelhos. Eu tô pensando aqui a florzinha. Faz parte do playtime, sim. Dive. Acertou. Tchau, gente. Esse foi o vídeo que colocamos com esses personagens de pulpa e playtime no Akinator. E ele acertou todos. Tchau, galera.